Meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E hoje a gente vai falar sobre história pública. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil, não foi cabal. A história pública, ela é um campo que surgiu em 1970 nos Estados Unidos por causa da falta de emprego de historiadores depois que se formam. Ela nasceu então principalmente pra tentar suprir essa demanda de pensar os historiadores pra além da academia. Depois disso, nos anos 90, na Austrália, ela tomou uma outra forma apresentando um caráter mais político de ação desses historiadores. Também vai ter uma questão empregatícia na Austrália por esse surgimento, mas a questão política também era muito forte. Então de repensar de que forma o público estava consumindo a história do continente. E depois, na Grã-Bretanha, então, foi voltado mais para o campo do patrimônio. Sob o ponto de vista da história vista de baixo e pensando então as questões de memória, de memória coletiva e dessas questões que estavam no âmbito das classes populares. Um exemplo disso, então, é a história comunitária, que une bastante a história oral, então, na construção da memória dessas classes sociais. No Brasil, então, recentemente ela começou a ganhar força. Há uma década atrás, mais ou menos, ninguém conhecia ainda a história pública. E hoje em dia a gente tem muitas publicações, eventos, construindo essa história aqui no Brasil. E a gente também pode conectar, então, com uma questão empregatícia, né? Que hoje em dia é muito difícil e existem poucas formas dos historiadores agirem para além dos âmbitos da academia e de sala de aula, por exemplo. Então, por exemplo, até o próprio canal Historiar-se é uma tentativa minha e do Cadu de pensar um pouco esse âmbito da história pública no YouTube. Mas então, o que é a história pública, né? Ela é um campo que busca democratizar o saber histórico e refletir sobre como ele é passado para as pessoas para além da sala de aula e da universidade. Então, por exemplo, ele vai buscar que o historiador não seja o único narrador dessa história. tentar fazer um papel de mediação desses conhecimentos. Então, por exemplo, ela vai pensar sobre usos do passado, usos da memória, incluindo apropriações midiáticas, literárias, artísticas. Também tem pensar um pouco sobre a demanda social sobre alguns temas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê a questão da ditadura ser muito forte, né? Ser muito fortemente debatida. Segunda Guerra, a questão do nazismo, o fascismo. Essas são questões que preocupam os historiadores que estão inseridos na história pública. Então, basicamente, a história pública é um campo que busca entender de que forma a gente vai adquirir o nosso senso do passado e de que forma essa história, esse passado, é apresentado publicamente. Então, para o Ricardo Santiago, que é um dos pesquisadores desse campo, ele vai dizer que existem quatro tipos de entrecruzamento nesse campo. O primeiro seria a história feita com o público. É uma forma de história, então, compartilhada do historiador com esse público. A história feita para o público, que é uma história que se preocupa, então, em construir uma ponte entre a academia e o público, ou seja, divulgação científica. A história feita pelo público, que, então, é uma história que não tem uma mediação acadêmica tão fortemente, mas que a gente pode estudar ela. História e público, que é como esse campo tem sido construído no Brasil. Então, refletir sobre a expansão desse campo. Eu diria que existem duas palavras bem fortes nesse estudo, que seria a da colaboração e da transdisciplinaridade. A colaboratividade é um ponto importante, porque ele trata, então, dessa conexão do público com o historiador. E a transdisciplinaridade é ver que existe muito mais que o campo da história pode aprender com outras disciplinas, né, jornalismo, literatura, ou até as mais inusitadas, sei lá, matemática, biologia. Tentar incorporar esses saberes diferentes dentro da prática histórica. Então, sair um pouco da área da história somente. Então, qual é o papel do historiador nesse campo? Eu acredito que seja de mediação. Então, tentar construir pontes de conhecimento entre o saber histórico, construído na academia, saber metodológico, científico, e esse saber que vem do público, né? Então, orientar o maior discernimento do público perante questões históricas. E é basicamente o papel que eu também acredito que o educador tem que ter dentro da sala de aula hoje em dia. construir ferramentas intelectuais de investigação e conhecimento crítico. Então, eu acredito que como historiadores e acadêmicos, é preciso transpor esses muros da universidade e reestabelecer esse laço entre público e produções de história. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar na descrição do vídeo algumas bibliografias sobre o assunto. Quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E a gente se vê por aí.